O que é o pastor Nicolas? Nas gravações e eu não recebi, na verdade eu recebi só de dois garotos que vão ao dever, eles não tem a família aqui na nossa igreja, mas eles participam do dever, só esses dois garotos, dois irmãos me enviaram o desafio do Salmo 106, pois é, ninguém mais me enviou, ninguém, e se eu começar a citar nome aqui vai ficar feio, hein? Pois é, estou decepcionado, muito triste com vocês, porque ninguém me enviou, e não é porque não sabe o que é pra fazer, porque senão teriam perguntado, mandado mensagem pra mim, tem um grupo lá dos juniores, enfim, mandado mensagem e perguntado, o que é pra fazer? Eu não entendi direito, vocês entenderam o que era pra fazer, e não me enviaram, então eu fico muito triste, muito decepcionado, ainda vou receber se vocês me enviarem, Hoje já é quinta-feira, ninguém enviou também a atividade da semana passada, lá que tinha que relacionar aquelas quatro cidades ou quatro regiões com os eventos de Josué de 1 até o capítulo 9, ninguém me enviou, eu sei que vocês tem bastante coisa pra fazer, a rotina está bem diferente, vocês tem que assistir aula online, fazer lição de casa, está bem cansativo, não é tão legal, não é tão... agradável como era na escola, mas vocês tem um tempo maior pra administrar aí dentro de casa, claro, vocês não saem, não tem mais tempo perdendo fora de casa, então, aproveitem o tempo da melhor forma possível, essa atividade que eu passei pra vocês, é um estímulo, é um estímulo pra que vocês estudem e conheçam mais a Bíblia, a Escritura, é isso que eu quero, que vocês conheçam mais a Deus, esse é o meu objetivo, o objetivo dos pastores desta igreja, que vocês conheçam mais o Senhor e dediquem a sua vida a Deus conhecendo ele como ele é, não adianta ter uma noção errada de Deus, se você tiver uma noção errada de Deus e adorar esse Deus que você criou na sua mente, você pratica a idolatria, sabia? Pois é, e vocês aprenderam já o que acontece com a idolatria, o que acontece? O juízo de Deus vem sobre os idólatras, o Deus verdadeiro se ira contra os idólatras, então, por isso nós precisamos conhecer Deus como ele é, como ele se revelou na Bíblia, esse é o meu objetivo, que vocês não adorem um Deus que vocês mesmos criaram que está na minha cabeça, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, precisamos conhecer outros atributos de Deus, as coisas que ele fez nós não podemos esquecer das coisas que ele fez, lembra a mensagem central, o servo, o justo lembra das obras de Deus nós devemos lembrar, para lembrar precisamos conhecer, então eu ainda aguardo, só mais uma semana, só mais uma semana quem não enviar, eu não vou colocar lá no histórico das atividades para a avaliação do final do ano então, mais uma semana, hoje é quinta, mas você está assistindo esse vídeo no domingo, então hoje é domingo então até o próximo domingo, me entreguem duas atividades, já acumulou, mas não é culpa minha atividade do salmo, desafio do salmo 106 e a atividade lá de Josué, relacionando com Gilgal, Betel, Jericó e Jordão tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho, vocês podem ver aí no banner da lição que nossa temática que mudou agora iremos falar sobre o Deus de Eliseu, Eliseu que era o sucessor de Elias tá bom? É o mesmo Deus de Elias, óbvio, claro a sucessão ali é para servir o mesmo Deus, Eliseu irá servir o mesmo Deus mas para fins didáticos, para que vocês lembram e saibam aí acerca de quem estamos falando está aí no banner aí, o Deus de Eliseu, já que Elias na nossa última aula foi arrebatado aí no carro e nos cavalos de fogo para o céu, tá bom? então eu quero fazer uma rápida, o texto que nós vamos estudar está lá em 2 Reis 2 eu quero explicar um trecho, explicar um trecho que passa aqui você pode estar se perguntando, ah, mas semana passada terminou no versículo 14 e hoje vai começar no versículo 19, é, porque eu quero apenas explicar os versículos 15 até o 18 muito rapidamente, muito rapidamente, por quê? se você vê aí na leitura, abra sua Bíblia no 2 Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 15 o que aconteceu? os discípulos dos profetas que estavam testemunhando tudo aquilo que estava acontecendo com Eliseu e com Elias, eles viram, viram lá Elias subindo, viram Eliseu abrindo o Mar Jordão e retornando ali para a região de Jericó, para aquele sentido eles viram tudo isso acontecendo, só que, demonstrando um respeito profundo eles não estavam necessariamente duvidando de que Elias tinha subido ou de que Eliseu era o sucessor, mas eles demonstrando um respeito profundo pela morte ou pelo desaparecimento, por assim dizer, pela subida de Elias eles queriam procurar o corpo de Elias porque eles nunca tinham testemunhado isso, alguém subir ao céu em corpo e espírito por completo então eles estavam imaginando o que? que Elias, o seu corpo, Deus levou o seu corpo a algum lugar vejam aí, no versículo 16 eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor estão falando isso com Eliseu pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales eles não estavam achando que Elias não tinha subido ou estava vivo ainda aqui entre nós estavam querendo procurar o seu corpo e assim dar um destino certo e correto que era o luto, o funeral e o enterro é um respeito para com Elias para com a sua posição e para com o corpo também nós devemos ter isso nós não podemos pensar e essa doutrina vai refletir no Novo Testamento nós não podemos pensar que esse corpo não vale de nada depois que morre não, não, não esse corpo é importante em 1 Coríntios 15 diz que esse corpo aqui vai ressuscitar um dia então nós devemos ter o devido respeito para com o corpo depois que ele morre nós não podemos desprezá-lo nós não podemos achar que ele é mal ah, faz qualquer coisa não, eles demonstraram isso um respeito com o corpo de Elias Eliseu sabia o que aconteceu com Elias ele viu ali mais de perto o que aconteceu não, Elias subiu de corpo e alma mas eles insistiram tanto que Eliseu falou vai, vai lá procurar, vai e olha o que aconteceu no versículo 18 então voltaram para ele pois permaneceram em Jericó e ele lhes disse não vos disse que não fosses porque eles não acharam nada tá bom então quero só explicar esse trechinho aqui importante para a nossa história muito importante para a nossa teologia esse respeito para com o corpo mesmo depois que ele morre nós sabemos que quando alguém enfrenta a morte quando alguém morre quando alguém passa desta vida a sua alma vai para o céu ou para o inferno aguardando aí os eventos do futuro no inferno aguardando o juízo e a ressurreição e posterior juízo e no céu também aguardando a ressurreição que é o encontro da alma com o corpo isso nós podemos notar por exemplo na história do do rico e Lázaro Jesus conta essa parábola mostrando ali que o o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão foi para o céu tá bom muita informação mas se você não deu tempo de anotar aí ou se embananou volte o vídeo e assista de novo porque isso é muito importante para a nossa vida isso nos dá esperança esperança de que esse corpo mesmo que com várias doenças vários problemas nós seremos ressuscitados nossa alma se unirá o nosso corpo novamente no futuro tá bom e agora vamos a nossa história na nossa história cuja mensagem central anote aí cuja mensagem central é o servo de Deus testemunha seu poder o servo de Deus testemunha seu poder esse aqui essa palavra testemunhar tem dois sentidos ele dá testemunho ou seja ele demonstra o poder de Deus o servo ele demonstra o poder de Deus nós vamos entender melhor isso e ele também testemunha no sentido de ver ele vê acontecendo ele é testemunha do que está acontecendo do poder de Deus sendo manifesto ali então é esses dois realmente esse duplo sentido aí tá bom o servo de Deus testemunha seu poder aqui o seu poder é o poder de Deus não o poder do servo tá bom o poder de Deus que pode atuar por meio do servo como fez com Eliseu Eliseu vocês vão notar aqui até o final desse capítulo pegando um pedacinho do capítulo 3 Eliseu precisava dar prova para as pessoas de que ele era o sucessor de Elias e que ele era o maioral dos profetas que ele era o principal ali o chefe por assim dizer dos profetas porque Elias tinha deixado a sua capa com Eliseu mas Eliseu precisava demonstrar com poder para as pessoas que ele realmente era o substituto o sucessor tá então tendo isso em mente essa necessidade de Eliseu demonstrar corroborar que ele era o sucessor ele vai efetuar alguns milagres ou vai por meio da palavra que ele carregava que era a palavra do Senhor Deus vai agir por meio dessa palavra e vai operar aí alguns milagres alguns eventos sobrenaturais tá joia demonstrando que Eliseu realmente era o sucessor de Elias e falava por parte de Deus ele era servo de Deus tá joia vamos lá entender e conhecer são três versículos apenas quatro versículos apenas e ver aqui o que é essa história do que se trata os homens da cidade versículo 19 do capítulo 2 de segundo reis segundo reis 219 os homens da cidade disseram a Eliseu eis que é bem situada esta cidade como vê o meu senhor porém as águas são más e a terra é estéreo o que são águas más a água não é potável não dá pra beber não é você já morou num lugar assim eu não sei onde você mora às vezes nós moramos em lugares inóspitos lugares que não tem água tratada que não tem água potável se você já conhece um lugar assim eu tenho parentes que moram ou pelo menos já moraram em lugares que não tinha água tratada você precisava tirar água do poço se a água vinha barrenta tinha que tratar a água pra ela poder ser ingerida pra você poder beber a água então era assim lá em Jericó tá e a terra era estéreo ou seja você plantava não dava nada por quê? porque você precisa de água e precisa de água boa para que nasça fruto da terra então os agricultores não conseguiam tirar nada ali daquela região de Jericó e por que isso aconteceu? vocês notam aí no mapinha que Elias antes de ser arrebatado ele veio lá de Gilgal passou em Betel depois foi pra Jericó e terminou ali na região do Rio Jordão onde foi arrebatado e aí o que vocês lembram da relação de sucessão entre Moisés e Josué Elias e Eliseu então esse caminho inverso que Elias fez foi justamente para que Eliseu fizesse o caminho de volta demonstrando assim o que Josué fez quando conquistou a terra ele começou ali atravessou o Jordão foi até Jericó depois Jericó Betel terminando ou chegando até Gilgal isso tudo para o judeu que lia na época ele fazia associação imediata e vocês devem fazer também olha é a geografia bíblica eu falei pra vocês que era importante geografia bíblica hoje mais uma vez é importante então de onde onde está nesse momento Eliseu está em Jericó ele estava lá no Jordão aconteceu lá o arrebatamento de Elias e ele foi para Jericó enquanto os 50 profetas procuravam o corpo de Elias não encontraram eles ficaram ali em Jericó e aí veio esse pedido dos moradores que estavam ali mas por que a cidade de Jericó era dessa dessa maneira por causa de Josué olha aqui Josué sendo relacionado mais uma vez com a história essa história aqui na verdade além dessa mensagem central que nós pudemos extrair mostra que Deus está perdoando que Deus está restabelecendo Deus está agindo com misericórdia com longanimidade com compaixão para com aquela terra assim como quando Josué entrou na terra ele afirmou ele disse proferiu uma maldição contra a cidade de Jericó Deus está desfazendo isso aqui sim Deus está desfazendo isso aqui abra sua bíblia em Josué 6 Josué no capítulo 6 você vai ver a maldição de Josué sobre a cidade de Jericó vejam aí que essa história que estamos estudando hoje também é uma história de restauração isso meus queridos para Israel era muito importante mas muito importante a terra para um judeu era muito importante e Deus fazendo isso restaurando uma cidade inteira tornando a água potável demonstrando o seu poder ali o seu perdão a sua restauração era muito importante para era mais uma obra que Deus estava fazendo em favor dos judeus para que eles se lembrassem e abandonassem a adoração a Baal esse é o objetivo da vida de Elias foi o objetivo da vida de Elias e de Eliseu agora também que o povo de Israel abandone a adoração a Baal nós vamos ver que entra rei sai rei e isso não é não acaba Israel continua idólatra até que Eliseu coloca outro rei lá em Israel nós vamos chegar lá coloca outro rei lá e esse rei finalmente destrói os altares os postes ídolos e põe fim a adoração a Baal e Deus está mostrando aqui com essa restauração da terra da cidade de Jericó mais uma obra para que esse povo idólatra abandonasse tudo isso então quando Deus faz coisas boas quando Deus age quando Deus se mostra na sua vida atende suas orações é mais uma obra que ele faz para que você lembre dele e não cometa idolatria para que você não se esqueça dele e o desobedeça nós devemos ter um coração cheio de memórias acerca das obras de Deus e assim com gratidão obedecermos o nosso Senhor porque ele é bom porque ele nos abençoa porque ele nos deu tudo o que precisamos e ele fez isso com Israel vejam aí Josué 6 26 diz assim naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a perda do seu primogênito lhe porás os fundamentos e a custa do mais novo as portas olha aqui o que aconteceu fez um juramento lembro da história não sei algum de vocês já ouviram a história de Josué dando voltas na cidade de Jericó derrubando as suas muralhas e assim tomando conta da cidade assolando ela derrubando tudo sem sobrar nada se vocês não conhecem essa história leiam aí o começo do livro de Josué e aí ele fez esta maldição aqui juntamente com todo o povo quem reedificasse a cidade de Jericó ia perder o seu primogênito filho mais velho e também colocando ali as portas ia perder o mais novo e como é que você diz pastor que a cidade de Jericó está de pé sim alguém reedificou a cidade de Jericó sim a cidade de Jericó está lá mas os homens estão dizendo que a cidade está assolada não tem água potável a terra estéreo mas de alguma forma alguém reergueu esta cidade quem foi que reergueu esta cidade vejam aí primeiro reis 16 no versículo 34 em seus dias iel o betelita edificou a Jericó olha aqui o que ele fez ele edificou e a maldição dizia o que que quem edificasse ia perder o seu filho mais velho e o seu filho mais novo será que isso aconteceu nós sabemos que Deus cumpre o que diz não é aquela palavra proferida por Josué vinha diretamente de Deus vamos ver o que aconteceu com iel o betelita edificou a Jericó quando lhe lançou os fundamentos morreu-lhe Abirão seu primogênito seu primeiro filho seu filho mais velho quando lhe pôs as portas morreu Segubi seu último segundo a palavra do Senhor vejam o que a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué filho de Num olha só o que aconteceu exatamente como a Josué tinha afirmado então essa história que Deus está restabelecendo a terra está reivindicando a maldição ou anulando essa maldição porque olha só o que ele fez vejam aí versículo 20 de segundo reis 2 vamos lá ele disse trazei-me um prato novo e ponde nele sal e lhe o trouxeram então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse assim diz o Senhor tornei saudáveis estas águas já não procederá daí morte nem esterilidade ficaram pois saudáveis aquelas águas até o dia de hoje segundo a palavra que Eliseu tinha dito a terra foi restaurada a cidade foi restaurada pela pelo poder de Deus pela palavra do Senhor através do profeta Eliseu e que essa parada de sal que essa história de sal o sal na lei mosaica o sal nós vamos abrir aqui um texto Levítico 2 13 o sal ele tinha esse caráter de purificar as coisas era um símbolo não é que o sal purifica você joga sal na água a água vai ficar horrível se a água já é ruim você joga sal vai piorar mas era o símbolo vejam que ele trouxe um prato não precisa ser um prato pode ser uma tigela tradução aqui admite tigela ou até mesmo um copo então a simbologia estava mostrando através de símbolos o que Deus estava fazendo com a terra não é só pelo fato ali de o sal fazer isso e o sal não purifica mas se vocês notarem em Levítico 2 13 vocês vão ver que o sal tem essa simbologia livro de Levítico muito simbólico com as coisas simbologia então Eliseu usou o sal para demonstrar Deus está restaurando purificando as coisas aqui então no livro de Levítico 2 13 diz assim toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas aplicarás sal e em juízes juízes 9 45 traz essa ideia também juízes 9 45 diz assim todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou matou o povo que nela havia assolou-a e depois semeou de sal colocou sal na terra para purificar tudo o que havia acontecido ali toda aquela matança então o sal tem essa simbologia de purificar então foi o que o recurso que Eliseu usou para demonstrar para aqueles habitantes da cidade de Jericó o sal aqui está demonstrando que Deus purificou Deus limpou a terra ok e que história essa de o servo de Deus testemunha o seu poder mais uma vez o que Eliseu viu ali foi o poder de Deus para com aquela cidade o servo de Deus testemunha ele viu ele presenciou o poder de Deus restaurando as águas e a terra e ele também deu testemunho do poder de Deus como realizando aquele ritual mostrando que ele era o enviado de Deus por meio dele Deus falava por meio de Deus falava e Deus também agia com poder por meio dele então ele precisava mostrar isso para aquelas pessoas e assim ele fez ele testemunhou demonstrando o poder de Deus que havia que operava por meio de Eliseu tá bom como é que o crente faz isso você falou de poder nós os crentes os cristãos nós somos super heróis sabia sim nós somos super heróis não somos o Thor nem o Capitão América nem o Homem de Ferro nem o Homem Aranha qualquer um que você goste nós temos um poder muito maior do que eles muito maior do que eles se você abrir em Atos 1 Atos 1 se você abrir lá você vai ver que Deus nos deu poder sim você que é crente você que entregou sua vida a Jesus sobre você recaiu o poder de Deus mas que poder é esse vejam em Atos 1 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo o próprio Deus habita em você o próprio Deus sim o Espírito Santo de Deus habita em você e lhe dá poder mas poder pra que? o que eu faço com esse poder? eu fico invisível? eu vou? o que eu faço? eu quebro parede? o que eu faço? olha o que nós fazemos com esse poder e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samarim até os confins da terra nós seremos testemunhas do Evangelho de Deus nós seremos testemunhas desceu sobre nós poder poder do Senhor o próprio Espírito Santo habita em nós e o que nós fazemos com isso? nós damos testemunho do poder de Deus com a nossa vida obedecendo teve um aluno daqui da igreja que me perguntou pastor eu não posso falar de Jesus na minha escola é proibido eu não posso falar de política religião e futebol mas você pode demonstrar com a sua vida com o modo como você anda você pode demonstrar o poder de Deus e as pessoas vão ver que você é diferente porque há em você poder e o poder é o Espírito Santo vamos ver que poder é esse especificamente o que nós fazemos com esse poder que é o nosso versículo de hoje não vou dar desafio porque vocês estão pisando na bola o versículo de hoje está lá em Romanos 1,16 Romanos 1,16 vai falar qual é o poder que poder é esse? nós sabemos que vem do Espírito Santo que habita em nós e Romanos 1,16 e 17 que é o versículo que vocês têm que decorar e me mandar o áudio aí para avaliação diz assim pois não me envergonho do evangelho o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé então você pode testemunhar do poder de Deus na sua escola na sua casa na sua vizinhança onde você for dando testemunho agindo conforme em santidade obedecendo a Deus e também vendo o poder de Deus se revelando nas pessoas as pessoas quando se convertem é o poder de Deus é o evangelho transformando o destino dessas pessoas para que elas sejam salvas e saiam da condenação eterna do destino de perdição eterna esse é o maior poder e nós sobre nós recai esse poder porque o servo de Deus testemunha seu poder tá bom gente Deus abençoe vocês espero vocês no próximo vídeo Deus abençoe decorem o texto se tiverem dúvidas me mandem aí nos comentários tá bom Deus abençoe vocês um abraço tchau tchau tchau